Primeiro teremos a palavra aí do nosso vice de futebol Marcos Braz, que vai apresentar o nosso novo zagueiro Bruno Viana. Boa tarde, Marcos Braz. Boa tarde, boa tarde a todos. Com muita felicidade que a gente está aqui, como vem acontecendo nesses dois anos aí, a gente sempre qualificando o elenco, a gente sempre procurando, sempre fortalecer o elenco para todas as competições que o Flamengo disputa. O Bruno Viana é um jogador em que a gente há um bom tempo já vinha monitorando, a gente já vinha até tentando a sua contratação. A gente fez uma consulta aí uns dois anos atrás, jogador aqui de Macaé, Rio de Janeiro, jogador que passou pela sub-20 da seleção brasileira, campeão grego, campeão da taça de Portugal, enfim, é um jogador que eu acho que a trajetória dele fala por si só. E Bruno, parabéns aí por você chegar aqui. Quero fazer um agradecimento especial a você e os os seus empresários, os seus empresários que sempre colocaram o Flamengo como primeira opção. Principalmente você, você foi uma pessoa que sempre que foi arguida, que sempre foi perguntada, você sempre quis estar aqui com a gente, fez de tudo para isso. Então, um agradecimento meu, do Flamengo, de todos nós aqui da diretoria do Flamengo e uma boa sorte para você e que você tenha tanta sorte como outros jogadores que chegaram aqui e também foram campeões. Boa sorte, parabéns. Agora vai ter entrega aqui da camisa, o nosso novo zagueiro Bruno Viana, que vai vestir a 30. O Carlos Braz, o Bruno Espílio, entregando a camisa para ele. Nesse momento, o Bruno Viana, que tem 26 anos, como o Braz disse bem, ele é natural de Macaé, do norte do Rio de Janeiro. Teve passagem, foi revelado pelo Cruzeiro, teve passagem também pelo Olympiakos. Estava há quatro temporadas no Braga de Portugal e agora chega ao Flamengo para ser o nosso novo camisa 30. Está vestindo a camisa aqui nesse momento, com as fotos oficiais do nosso fotógrafo Alexandre Vidal. Está o Bruno Viana aí, nosso novo zagueirão. Primeiro reforço da temporada de 2021. Ele só pode estrear quando a janela de transferências do exterior reabrir em 1º de março. Agora recebendo aí o cartão de sócio torcedor do Megão, tirando aquela foto especial aí, vestido com o manto sagrado e com o cartão de sócio torcedor. Recebendo aí os cumprimentos. Marcos Braz, Bruno Espílio. E agora sim, a gente vai dar início aqui, coletiva de apresentação. Eu vou abrir. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde também, Bruno Espílio. Eu vou abrir aqui a coletiva com duas perguntas dos sócios torcedores. Sérgio Macedo. Bruno Viana, seu nome já tinha sido cogitado no Flamengo em 2019. Agora você chega para ratificar o interesse do Flamengo em seu futebol. Fala para a nação quais características você traz para agregar à equipe. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui mais uma vez o Marcos e o Bruno pelo trabalho feito, por eu estar aqui. Chego aqui para ajudar a equipe a conquistar títulos, que é o mais importante. Chego também para fazer minha história no clube, que tem que ser grande, uma história grande, porque o Flamengo é grande e quero deixar tudo o que tem do meu potencial aqui no Flamengo. Segunda pergunta do sócio torcedor, agora do Marcelo Guedes. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao clube de regatas do Flamengo, clube com a maior torcida do mundo. Você já pensou nisso, jogar em um Maracanã lotado, com a torcida incentivando e gritando o seu nome? Já pensei e é o sonho de qualquer jogador no Brasil e no mundo, é jogar no Maracanã. Não só aqui fala do Maracanã cheio com a torcida do Flamengo, mas na Europa também se fala sobre isso. Então, não vejo a hora de realizar um sonho meu, um pessoal, como o sonho da família também, de me ver jogando no Maracanã. E não vejo a hora desse momento chegar logo. E agora eu vou abrir aqui para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia-a-dia do Flamengo, Monique Danello, PMT Esportes. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Na última temporada, o Flamengo trouxe reforços para a zaga, mas Léo Pereira e Gustavo Henrique sofreram muito com a pressão da torcida após algumas atuações questionáveis. Depois de alguns anos fora do Brasil, você acredita que esteja preparado para lidar com essa cobrança imediata? Sim, estou preparado. Na Europa, no Olimpiáquios e no Braga, por onde eu passei, a torcida não é igual ao Flamengo, mas tem torcida. E a cobrança lá não é igual ao Flamengo, mas tem cobrança. Então, vejo que eu estou preparado sim para encontrar logo o Maracanã cheio, lotado. E, mais uma vez, não vejo a hora disso acontecer logo. Rafael Melo, canal Raflamelo. Bruno, boa tarde e bem-vindo. Após grandes temporadas no Braga desde 2017, o que te motivou a voltar ao futebol brasileiro e acertar com o Flamengo? Me motivou... Só de falar no Flamengo já motiva qualquer um jogador de futebol. Então, esse foi um grande motivo de voltar ao Brasil, e principalmente de jogar no Flamengo, que é um sonho meu pessoal, um sonho da minha esposa que está em casa, com a minha filha. E estou grato pela oportunidade, estou grato pelo trabalho feito, por eu estar aqui nesse momento. Então, eu quero desfrutar da melhor maneira possível. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo. Como surgiu o interesse por defender o Flamengo? Você acompanhava o clube quando estava no Braga? Acompanhava. Surgiu até no momento... Depois do jogo do Braga, eu estava em casa vendo o jogo do Flamengo contra o Grêmio, que, se não me engano, terminou 4x2. Aí, minha esposa, no fundo, tira uma foto minha deitada e aparece lá o jogo. Não foi esse o motivo, mas esse foi um pequeno passo para eu estar aqui hoje. Renan Moura, Rádio Globo. Boa tarde, Bruno. A imprensa portuguesa disse que você foi afastada por falta de atitude. O que aconteceu no Braga para o Carvalhal não querer contar com você? Esse é um assunto que já foi resolvido entre eu e o Carvalhal. Não quero aprofundar muito nesse assunto, mas vou aproveitar um momento para agradecer o Braga pelos quatro anos que estive lá, pelos 150 jogos que eu fiz, por ficar marcado na história na Liga Europa, de bater o recorde de invencibilidade. Então, esse assunto, entre mim e Carvalhal, eu já não quero tocar mais. Agora, o importante é daqui para frente. E agora estou no Flamengo. Estou feliz. Não vejo a hora de começar a trabalhar com os novos companheiros. E o principal é jogar. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Bruno, quais são suas principais características como jogador? Eu me vejo como um zagueiro técnico, rápido nas coberturas. Prefiro jogar do lado direito, mas também, se for preciso, jogo do lado esquerdo, como eu já fiz em várias outras vezes. E é isso. Tenho um bom passe. Tenho uma leitura boa de jogo. E daí, no decorrer dos treinos, ver o que o Rogério trabalha, da forma que ele trabalha. Vou tentar me adaptar rápido e ficar preparado para jogar. João Pedro Granetti, coluna do Flamengo. Você vem jogar em um time que toda defesa considerada titular tem passagem por seleções. O quanto você acha que isso agrega? A seleção brasileira está entre as suas metas? Sim, eu creio que está na meta de qualquer jogador de futebol no Brasil. Vou trabalhar para chegar na seleção brasileira principal, pois eu já tive uma convocação na Sub-20. E vou trabalhar, vou me dedicar ao máximo para poder chegar na principal, que é um dos objetivos. Pedro Henrique Torre e SPM. Boa tarde, Bruno. O Flamengo de Jorge Jesus teve grande destaque em Portugal pelo sucesso na América do Sul. O quanto o clube se tornou atrativo para quem está no futebol europeu? O Jorge Jesus é aquilo que vocês conheceram. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas tive a oportunidade de jogar contra ele em Portugal. se ele deixou o legado aqui, deixou uma marca dele, que foi ser campeão do brasileiro, campeão da Libertadores, eu quero deixar a minha também. E fico feliz mais uma vez de estar aqui no Flamengo e fazer história no clube. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Bruno. Léo Moura, que tem muita história no Flamengo, participou da sua transferência. Vocês chegaram a conversar sobre o clube? Queria que falasse um pouco sobre isso. Sim, Léo Moura é um ídolo do Flamengo. É um ídolo para mim também. Não é da mesma posição, mas acompanhei desde quando eu comecei a entender futebol e gostar do Flamengo. Eu acompanhei o Léo Moura e foi o maior prazer de ter ele na apresentação, de ter conhecido ele antes no hotel. Fico feliz demais. Foi um sonho também realizado em conhecer o Léo Moura. E ele, junto com o meu empresário, estava presente em todo o envolvimento para eu estar aqui e estou muito feliz. Caê Mota, Gé. Bruno, boa tarde. Você chega num cenário muito parecido com o do Mari, que rapidamente deu muito certo. Desconhecido do torcedor, apesar de ter uma trajetória sólida na Europa. Até que ponto esse desafio de lidar com o inesperado é interessante? Você chega sem tanta expectativa externa, mas com a experiência do sucesso em tempos de Europa. Sim. É o que... Ele chegou aqui, em tão pouco tempo, conseguiu fazer coisas boas, conquistar títulos. E agora está no Ásino. E o meu desejo não é diferente. Quero estar aqui, quero jogar, quero trabalhar, me dedicar ao máximo para poder depois conquistar títulos aqui, para poder depois voltar novamente à Europa. Um grande clube da Europa. e torço por mim, por isso. E creio que a minha família torce por mim também. E vou conquistar isso, vou fazer o meu máximo para dar certo. Venê Casagrande, Jornal Dia. Boa tarde, Bruno. Seu contrato de empréstimo possui opção de compra. Caso o Flamengo exerça a cláusula, você retornará ao futebol brasileiro com 26 anos e após cinco temporadas atuando na Europa. Você acha que em 2022 será o melhor momento para a sua carreira para retornar ao Brasil e fazer um contrato mais longo? Creio que o meu melhor momento está sendo agora, sendo apresentado aqui. Mas vai ter vários outros momentos de excelência. Mas para isso eu tenho que começar a jogar, começar a treinar, mostrar o meu futebol, ajudar meus companheiros. E para chegar em junho, concretizar mesmo o jogador do Flamengo. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Boa tarde, seja bem-vindo. Nos anos de 2019 e 2020, o Brasil viu dois técnicos portugueses serem campeões das Américas. O que você traz de aprendizado do futebol português que poderá contribuir positivamente para uma boa atuação do sistema defensivo do Flamengo? Na Europa, os centrais e os zagueiros têm o costume de trabalhar um pouco mais separados, de ter uma organização defensiva mais rígida, de jogar junto o tempo todo. Foi assim com o Abel, quando eu trabalhei com ele no Braga. Foi assim com o Carvalhal. Foi assim com o Rubem Amorim, que está agora o primeiro colocado do futebol português. Então, creio que eles acrescentaram essa parte aqui no Brasil. Tanto Jesus quanto o Abel, que quem sofre menos gols ganha normalmente os campeonatos. Então, acho que foi isso que acrescentou aqui no Brasil. Edson Viana, TV Globo. Bruno, boa tarde, bem-vindo. Você nasceu no estado do Rio e, enfim, vai jogar no futebol do Rio. Qual o significado disso para você? A família está empolgada? Não só a família como eu também. Estou muito empolgado. Estou morrendo de vontade de já correr nesse campo aí, como se eu fosse um menininho de cinco anos. Mas é isso, tem que ser com calma também, que eu estou voltando. Estava parado já há duas, três semanas já. Então, tem que ser com calma. A família realmente está toda empolgada. Tem gente que nem é flamenguista, já está virando quase flamenguista agora também. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Estou extremamente feliz. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique, dando choque. Bruno Viana, você já sabe que o Flamengo é de outro patamar? Isso rodou o mundo. Em Portugal, a gente até se falava nisso, nos treinos também a gente brincava sobre isso, que você está em outro patamar, o colega está em outro patamar, que está bem, está em uma fase boa, e o Flamengo realmente está em outro patamar. Acredito que eu posso entrar na história do clube, do Flamengo, um dos meus ídolos aqui do Flamengo é o Juan, indiscutível. Hoje, para mim, o melhor zagueiro do Flamengo é o Rodrigo Caio, pela agressividade que ele tem como central, pela técnica que ele consegue jogar, pela liderança que ele tem. E já sentei, já reservei meu lugarzinho do lado dele, para tentar tirar o máximo de coisas boas dele. E vou tentar me inspirar o máximo nesses dois, que é o Juan e o Rodrigo Caio. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Após a saída de Pablo Maria, que se notabilizou no Flamengo, vários zagueiros de fora e da base foram alvos da inevitável comparação com o espanhol. Como você pretende lidar com a cobrança? Eu acho que cada um tem suas características. O Pablo Maria tem a dele, eu tenho a minha. Vou tentar levar o máximo de coisas boas, minha, para dentro do campo, para os jogos, para os meus companheiros, tentar tirar o máximo deles e tentar retribuir com coisas boas. E o que eu falei? Eu quero fazer a história no clube e vou trabalhar o máximo para conquistar isso. Diogo Dantas, o Globo. Bem-vindo, Bruno. Gostaria de saber como você se sente ao chegar em um clube no qual os últimos dois zagueiros contratados não conseguiram se firmar. Isso te motiva? Te assusta? Não. Como eu disse, eu chego preparado para não substituir, mas brigar com eles em uma posição no elenco, na titularidade. E é isso. Cada um vai ali, chega dentro do campo, já é cada um brigando pelo seu espaço e eu vou brigar pelo meu para ficar à disposição do Rogério. Última pergunta. Bruno Cantarelli Band. Boa tarde, Bruno. Quais são os seus maiores ídolos na posição? Você já acabou de falar. Na história e hoje. Sim, na história do Flamengo é o Juan e o Rodrigo Caio hoje recentemente, mas no futebol mundial é o Thiago Silva e o Marquinhos. Obrigada, seja bem-vindo novamente. Boa sorte aí para você com a camisa do Mengão. Agora a gente vai abrir para as perguntas para o nosso Marcos Braz, nosso vice de futebol, responder para os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Agora é o VP. Vamos ver o Marcos Braz. Rapaziada, dedão no like, muito importante, voadora no like. Apresentação do Bruno Vianna, zagueirão da camisa 30. E aí agora o nosso vice, Marcos Braz, responderá as perguntas dos jornalistas. Vamos lá. E tem pergunta do Coluna do Flá também. grande a gente. Isabelle Costa do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. O que falta para sacramentar a negociação com o lateral direito Rafinha? Em um vídeo, o jogador disse que falta pouco para assinar o contrato com o Flamengo. Quem é a repórter? Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Vamos lá. A gente, eu e o Bruno, a gente há quase duas semanas, a gente vem conversando tanto com o Rafinha, tanto com o empresário dele e algumas vezes com os dois juntos. A gente já encaminhou uma proposta do Flamengo, apresentando algumas questões diferentes de quando ele chegou aqui no ano passado, no ano retrasado, chegou em 2019. Passamos para ele todos os índices, colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo está passando agora. O Flamengo não, todos os times de futebol brasileiro, todos os times de futebol do mundo. a gente espera ser compreendido por ele. Avançaram as questões, as questões estão avançadas. Agora, o Flamengo tem tempo para fazer essa contratação, o atleta também tem tempo para avaliar as nossas questões e a gente espera que tenha um final feliz, que dê tudo certo como aconteceu na primeira vez. Mas não depende só do Flamengo, depende do jogador também. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Boa tarde. O time do Flamengo está na reta final do campeonato e com grandes chances de terminar o brasileiro sendo campeão de 2020. De que forma o Flamengo pretende blindar o elenco de tantas especulações que saem na mídia a respeito de vinda de técnicos e jogadores para que não atrapalhe o foco principal nesse momento? Eu acredito que o Flamengo está blindado, pelo menos aqui internamente. As pessoas têm consciência do que tem que fazer essa reta final aqui. Aqui todo mundo é experiente, o Bruno é experiente, o senhor é experiente, o Rogério, os jogadores. Agora, a gente não pode responder nem cercear a imprensa nem os blogs nem as pessoas que são envolvidas no futebol. A gente tem que respeitar porque quando alguém escreve alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, a gente parte do princípio que essa pessoa que esteja falando recebeu alguma informação e não esteja fazendo sacanagem para tumultar o ambiente. Mas, mesmo assim, a gente tem que respeitar o que a gente vem sempre fazendo. Agora, aqui está bem, está tudo tranquilo. Os jogadores, como eu falei, sabem muito bem o que a gente tem que fazer nessas duas semanas. O Bruno é um cara já experiente também, eu também tenho alguma experiência e a gente está contribuindo aí para que essas duas semanas seja a mais razoável possível para que a gente consiga os resultados, o resultado que a gente quer. Rafael Melo, Raflamelo. Braz, como o Flamengo está avaliando o mercado para a temporada de 2021? Tendo em vista que será um ano de muitas convocações, o clube entende que precisa se reforçar para a sequência ou está satisfeito com o elenco atual? É o que eu sempre falo, o Flamengo está sempre atento, até retórico o que eu falo, o Flamengo está sempre atento ao mercado, as pessoas que trabalham aqui dentro estão sempre atentas ao mercado. Se tiver alguma possibilidade de contratação para chegar e fortalecer ainda mais esse elenco, será feito, a gente está trabalhando para isso. Agora, é evidente que a gente sabe que as coisas, o mundo é outro hoje aqui, pelo menos o esportivo, a gente tem que fazer as coisas com mais tranquilidade, porque existem ainda algumas incertezas entre o público de campeonato, o nosso sócio-torcedor, enfim, algumas questões que a gente ainda nos coloca num grau de avanço menor do que foi nas outras janelas para trás. João Pedro Granetti, coluna do FLA. Em coletiva, o presidente do Internacional afirmou que não deixará fatores externos influenciarem no resultado do Brasileirão. Como você encarou essa declaração? Acha que essa pressão do time caúcho pode prejudicar o Flamengo nos bastidores? Não, eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado ainda a chegar, estar nas finais, eu acho que ele está empolgado, se empolgou um pouco, até porque ninguém vai ninguém vai se ninguém vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional, mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta. o CBF está atento, o Flamengo está atento, e eu já passei dessa fase de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque o que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que ele está fazendo. Mas é por isso, eu acho que não está acostumado, está empolgado, até merece essa empolgação dele, é pertinente, o time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça o pessoal lá do Sul. Renan Moura, Rádio Globo. Sendo direto, o Rogério Senne permanece no Flamengo independentemente da colocação do clube no Brasileiro? O Rogério é técnico do Flamengo, é o atual técnico do Flamengo, então isso é o que eu tenho que responder, tenho que responder mais nada. ele é jornalista de onde ele está? Qual é o jornal dele? Foi o Renan Moura, Rádio Globo. Então, ele é jornalista hoje do Jornal, do Rádio Globo? É, amanhã a gente não sabe, hoje ele é, então hoje eu tenho que tratar ele como jornalista. Então, assim, eu não sei, essas perguntas eu não entendo, ele é um funcionário do Flamengo, igual o Flamengo tem 700 aqui. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque, o Flamengo está atento ao mercado? Mais reforços podem chegar? Eu acho que eu já respondi isso, o Flamengo está sempre atento ao mercado, em outra situação diferente dos dois começos de temporada, mas o Flamengo está sempre atento ao mercado e espero que a gente continue sempre tendo a possibilidade de reforçar o Flamengo, reforçar o time, até porque isso é um entendimento também do presidente Rodolfo Landim, que sistematicamente cobra e além de cobrar ele chega e com certeza por ser o presidente do clube quer os melhores jogadores aqui no Flamengo e sabe fazer conta, ninguém sabe mais fazer conta do que o presidente Landim, então assim, quando tiver a possibilidade das contratações é ele que vai decidir inclusive na parte financeira. Monique Danello, TNT Sports, Braz, boa tarde, na última rodada além da polêmica envolvendo a arbitragem no jogo do Inter, o presidente do Corinthians também se manifestou diante da decisão da arbitragem no gol do Gabi. Como você tem visto essas movimentações antes de um jogo que pode decidir o campeonato? Você pode repetir a pergunta, desculpa. Claro. Na última rodada, além da polêmica envolvendo a arbitragem no jogo do Inter, o presidente do Corinthians também se manifestou diante da decisão da arbitragem no gol do Gabi. como você tem visto essas movimentações antes de um jogo que pode decidir o campeonato? Não, o que o presidente do Corinthians fez não foi nada demais, apenas colocou uma opinião dele, acho que tem que respeitar, é o presidente do Corinthians, só que tem um fato que eu acho que é diferente de todos os outros, é que você, nesse caso que eu acho que ele reclamou em relação ao Gabigol, eu acho que a gente também não pode ir contra a tecnologia diferente do que aconteceu em outro estádio, ali estava ativo, estava valendo o sistema de monitoramento, então eu acho que é um pouco menos questionável, mas o presidente do Corinthians tem todo o direito, não sou eu que tenho que falar o que ele tem que fazer, ele tem todo o direito de questionar qualquer coisa, é um pouco diferente, muito diferente do que o outro presidente falou do Internacional, quando ele fala, quando ele quer botar pressão num jogo futuro, uma situação mais adiante, enfim, piada isso, mas vamos lá. Mauro Santana, canal do Mauro Santana, embora com foco na reta decisiva do Brasileirão, o Flamengo constantemente recebe contatos de clubes por seus jogadores, qual a possibilidade da saída de atletas pouco utilizados já para o estadual? Quando tem proposta, o Flamengo analisa, o Bruno analisa, as pessoas aqui envolvidas analisam, ou vendem ou não, ou fazem a transação ou não, isso aí é rotineiro aqui no Flamengo. Raiz Simplício, Gol, boa tarde, Braz, o Internacional decidiu pagar a multa para escalar o Rodinei, vocês foram comunicados sobre isso? Como é esse pagamento? É à vista? Parcelado? Bem, existe o, seja lá como for, está dentro do contrato, a gente ainda não foi comunicado se o atleta será colocado no jogo ou não, para a gente, é um atleta que a gente sempre, é um atleta que tem contrato com o Flamengo aqui, contrato longo com o Flamengo aqui, que a gente respeita muito, esse atleta, um atleta que foi campeão aqui também com a gente e essa possibilidade de botar ou não o jogador em campo, o Flamengo não tem nada a ver com isso, o que tem a ver é que todos, é notório, existe um contrato em vigência e contrato é para ser cumprido, se ele for colocado em campo, com certeza o Flamengo cobrará a multa. Vene Casagrande, o dia, boa tarde Marcos, há seis meses, eu te perguntei se tinha chance de o Flamengo querer aproveitar o Rodinei no elenco após o empréstimo ao Internacional, você foi enfático e disse que não, o tempo passou, o jogador cresceu de produção e o Inter está perto de pagar um milhão de reais para tê-lo em campo no domingo. A ideia da diretoria mudou ou o Rodinei segue fora do planejamento para este ano? Não, não mudou, eu fui bem claro na época, eu falei que na época não nos interessava, até porque isso foi discutido com um técnico que estava lá na época. Hoje a gente tem outro técnico e em nenhum momento a gente ainda tratou desse assunto ou falou com o Rogério sobre esse assunto. Então, eu só posso responder ou vener um pouco mais na frente depois que eu conversar com o Rogério. Mas aqui, assim, quando eu falei há seis meses atrás, eu falei embasado na parte tática e técnica que foi me passado pelo técnico daquele momento. e agora a gente está em outro momento e isso aí um pouco mais à frente a gente vai discutir. Mais uma vez aqui, o Rodinei é um jogador, é um atleta, é um ativo do Flamengo que o Flamengo respeita muito. É um cara que eu aprendi a conviver com ele, que foi contratado na outra gestão. Mas uma boa pessoa, um cara de elenco que todos gostam e essa situação aí quem falará sobre esse assunto é o Rogério um pouco mais à frente. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. Na primeira passagem do Rafinha, havia a cláusula de saída livre para a Europa que acabou sendo determinante. O Flamengo aceitaria uma cláusula dessa mais uma vez em um possível novo acordo? vamos lá. Pedro, quando o Flamengo foi... Quando o Flamengo... Eu vou responder a pergunta, mas eu quero... A gente está com tempo aqui, eu estou com o maior tempo do mundo aqui, até pedi aí para assessoria de imprensa deixar rolar as perguntas à vontade para depois eu não ficar lendo no Twitter lá que não perguntaram a pergunta A, B ou C, para não falar que eu só venho aqui na boa. Eu vim aqui depois de 5 a 0, depois de 3 a 0, depois de 3 a 0. Eu só vim aqui na... Aí fico ouvindo então, pelo amor de Deus, deixe andar lá as perguntas lá. Eu e o Bruno estamos com o maior tempo do mundo aqui. Até peço aí para perguntar um monte de perguntas para o Bruno. Tem mais e mais 100 aqui para você. Não, pode perguntar, estou com tempo. Vamos voltar lá do Pedro, desculpa. Pedro Henrique Tôni, tá. Você aceitaria de novo essa cláusula mais uma vez impossível novo acordo? Vamos lá. Quando eu e o Bruno e toda a diretoria do Flamengo a gente começou a operação do Rafinha, ele era atleta do Bayern de Munique. Ele tinha história no Bayern de Munique. Ele tinha 14 anos de Alemanha e 8 de Bayern de Munique. E a gente começou um processo para trazê-lo de volta. Quando a gente foi para o convencimento final dele, uma das coisas que a gente apresentou o atleta, parte financeira, ele sabe que vai receber em dia, sabe que ia receber tudo, era conhecedor da nossa estrutura aqui, mas uma maneira que a gente podia ativar essa situação dele querer voltar sem preocupação é apresentando a ele uma maneira de retorno quase, que seja, que fosse segura para que se ele não se adaptasse aqui. Não um problema com o Flamengo, adaptação de vida. Imagina, 14 anos de Alemanha, o Rafinha alemão, os filhos, mulher, ex-mulher, um monte de coisa envolvida de 14 anos de vida. Então, assim, eu e o Bruno, a gente achava que não teria nenhum problema, seria mais um ponto para o Flamengo falando o seguinte para ele, Rafa, vamos para lá, qualquer problema você volta de graça. O Flamengo, evidente que o Flamengo se defenderia no que pagou para ele, mas seria mais ou menos o nosso intuito foi esse. Então, não foi um descuido, não foi um descuido ele sair de graça, voltar para a Europa de graça, não foi descuido. Eu e o Bruno, a gente sempre teve essa, nós sempre tivemos essa preocupação. mas isso foi o que foi oferecido para ele, até porque o que ele ganhava no Bayern de Munique era muito mais do que ele ganhava aqui. Enfim, só para deixar essa questão aí, mas a pergunta é pertinente, a gente está conversando sobre esse assunto também, como a operação ainda não fechou, a gente tem essa preocupação, mas não, não, pouco provável dela passar, dela ser igual a que foi para trás. Bruno Cantarelli, Band, Braz, como o Flamengo avalia o trabalho do técnico Rogério Senni até o momento? É consenso de que o time joga melhor futebol da temporada neste momento? O Rogério, a questão do consenso é porque quando um técnico chega, ele chega querendo apresentar a metodologia dele de treino, ele precisa de tempo para se sentir seguro na hora do questionamento ou pedido para alguns jogadores, até pela relação com a diretoria, isso é com o tempo que vai se obtendo. Eu acho que o Rogério se encontra num bom momento aqui no Flamengo em todos os sentidos. Isso eu não vejo assim como melhor momento, pior momento, eu acho que é o momento possível, apto depois de você estar um tempo num clube, seja lá qual for, para que você desenvolva seu trabalho e é o que ele está fazendo aqui. O Rogério é um bom treinador, a equipe dele é boa, de bom trato. E aí está faltando dois jogos aí para a gente ver o que vai acontecer. Diogo Dantas, o Globo. Pode pedir para ligar o ar, não? Diogo Dantas, o Globo. Braz, o Flamengo vai aproveitar a boa fase do Rodinei para aproveitá-lo esse ano, mesmo trazendo o Rafinha? Eu acho que eu acabei de responder isso aí, ele está faltando dois jogos para acabar a temporada e o Rodinei tem contato com o Inter até o meio do ano e a gente tem tempo para definir isso aí. Isabelle Costa, Canal Paparazzo Rubro Negro. Braz, saíram informações sobre o interesse do Besiktas da Turquia no Pires da Mota. Chegou alguma coisa mesmo para o clube? Também havia interesse no Léo Pereira. Como ficou? Oficialmente não chegou a nada por ninguém. Raíza Simplice, o gol. Marcos Braz, sabemos que o Carioca já começa em cima do final do Brasileiro. Já tem algum planejamento definido? Os jogadores ganharão descanso? O planejamento está sendo definido e com certeza algum descanso os jogadores terão. A gente não definiu, a gente está ajustando isso. Mas isso aí em pouco tempo a gente já vai até soltar na imprensa para que não tenha nenhum desencontro de informação. é um final de temporada diferente, não é um final de temporada como as outras. Aliás, é o segundo final de temporada diferente, porque a gente teve um final de temporada que a gente foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão do mundo e a gente voltou ali tendo que fazer aqueles ajustes todos lá e não será diferente a gente vai fazer para a gente ter uma temporada ainda melhor em 2021. Marcos Coelho, Rádio Tupi. As vendas feitas pelo Flamengo no começo do ano, Lincoln e Yuri Cesar, ajudaram o Flamengo a ficar mais confortável na proposta que chegou para o Everton Ribeiro? Eu acho que não, acho que a questão do Everton Ribeiro, nós todos aqui no departamento de futebol achávamos que ele seria imprescindível para essa reta final. O presidente Rodolfo Landim também achou, achou não, e determinou que na avaliação dele também, no que a gente encaminha para ele, as discussões finais são deles, ainda mais, é dele, ainda mais quando tem alguma questão de que alguma coisa fora do futebol possa querer intervir aqui, então a gente sempre solicita e a gente sempre recorre a ele como foi feito nesse tempo. Rafael Melo, canal Raflamelo. Brás, mesmo em reta final de campeonato brasileiro, surgem boatos de movimentações políticas visando a eleição que acontecerá no final do ano. Qual a estratégia para manter o time focado nas decisões e não deixar isso ter algum tipo de influência no elenco? O que eu falei na resposta do presidente do Inter é que eu acho que todo mundo aqui é experiente, eu sei o que é processo eleitoral dentro do Flamengo, o Bruno também, igual a mim, e sabe das necessidades, sabe dos cuidados, aliás, esses cuidados têm que ser pela imprensa também, porque a imprensa em muitos momentos, mesmo sendo a maioria da imprensa, na maioria maciça da imprensa, ser correta, honesta, e sempre vai atrás das boas notícias, não deixa de se em alguns momentos quererem usar essa boa imprensa que nós temos. Então eu acho que os cuidados são nossos e os cuidados de vocês também, a todos da imprensa, eu acho que tem que ter um cuidado para que se faça, que se tenha as informações, se dê as informações, ou que sejam duras, ou que não sejam duras, ou que sejam que os dirigentes gostem ou não gostem, mas que sempre sejam corretas e principalmente honestas. Vene Casagrande, o dia. A imprensa colombiana noticiou que o Flamengo tem interesse em Campas, meio campista de 20 anos, atualmente no Tolima. O Flamengo, de fato, tem interesse neste jogador? Posso te afirmar que isso aqui não é do Departamento de Futebol do Flamengo. Posso te afirmar que isso aí não tem nada a ver com o Departamento de Futebol do Flamengo. Essa informação não procede. Às vezes, eu não gosto de falar muito porque, senão, parece que eu estou martelando o jogador, neguindo o jogador. Às vezes, o jogador, coitado, não tem nada a ver com isso, uso o nome dele. Mas, assim, hoje, o Flamengo não tem o interesse desse jogador aí. Só isso. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O Flamengo herdou um gramado bem melhor após a final da Libertadores. Qual a importância, principalmente, nesses jogos decisivos? Eu acho que a importância todo mundo sabe. O nível de futebol que o Flamengo joga, o nível de... o nível de jogadores que o Flamengo tem, quanto mais você tem um campo melhor, um campo qualificado, a gente sempre vai ser... vai estar mais feliz com isso aí. Eu estou à vontade para falar porque eu estive aí sete meses atrás, oito meses atrás. Eu falei que o gramado estava muito ruim, né? Eu falei que o Flamengo tinha um dos piores gramados, o Maracanã, mas isso há oito meses atrás. O Flamengo trocou todo o gramado, o Flamengo talvez não foi com tanta rapidez que o gramado se qualificou, mas eu acho que a gente... mas isso aconteceu e não foi só em função do... não foi só em função do que a Comembol fez, até porque a Comembol não é mágica, né? Eu acho que o Flamengo vinha ali tentando ajustar e o fato de não ter jogos também no Maracanã, está certo que na pandemia também não teve, mas se perder algum tempo para trocar, para dar mais tempo ao gramado para ele se revitalizar. Eu acho que o gramado agora está bom, vamos embora, independente... Não foi só a Comembol, acho que o Flamengo também teve... Do mesmo jeito que o Flamengo lá atrás eu estava à vontade para falar que o Flamengo estava precisando se preocupar um pouco mais com o gramado, eu venho aqui falar também que não foi só a Comembol que melhorou o gramado. Renan Moura, Rádio Globo. Braz, o Domi falou ao GE que não teve respaldo interno no Flamengo. Você considera isso normal? Não. Eu acho que teve um problema de tradução aí, não sei se vocês... Foi um negócio que eu não quis passar para frente, mas onde saiu a matéria eu ponderei algumas coisas dentro da razoabilidade. ele na questão... Ele em algumas questões teve algum problema de tradução. Agora, eu não sei qual é o sentimento que ele falou, não sei qual é o contexto que ele falou, mas eu posso te... Eu posso te afirmar que pelo menos aqui do departamento de futebol ele sempre teve apoio do meu, do Bruno. Aliás, a gente até foi bastante questionado por isso aí de... De... Quererem... Quererem não internamente. Estou falando aí de uma maneira, de modo geral, não quero botar na conta de ninguém. Mas queriam que a gente fizesse a troca, essa troca há um tempo diferente, anterior do que foi feito, mas a gente achava que ainda não era o momento. A gente toda vez que contrata um jogador, um técnico, qualquer pessoa aqui, a gente... A gente estuda muito, a gente avalia muito, e a gente torce muito para dar certo. Aqui, se tem uma pessoa que torce aqui para dar certo aqui, é o vice-presidente de futebol e o diretor executivo. Porque... Isso aí é a gente que é bem questionado. E não foi diferente com o Domi. A gente tentou dar o carinho possível, dar o... Dar o que nós tínhamos aqui, de experiência, mas, infelizmente, a gente teve que trocar na época. E isso aí já passou, já tem algum tempo. Eu não tive oportunidade de ter com tranquilidade ter alguns momentos com o Domi depois, mas, é o que eu falo, se passou, mas, ninguém torce para as contratações, seja lá de quem for aqui, dá mais certo do que a gente. Bruno Cantarelli, Band. Após um ano complexo, o Flamengo terá fôlego para ser o time que mexe no Brasil. na próxima temporada com mais contratações ou o maior desafio é manter os principais jogadores? Eu acho que o Flamengo tem esse desafio também. O Flamengo vem com esse desafio desde que foi campeão da Libertadores. Quando você faz um ano do jeito que a gente fez naquele, quando você ganha uma Libertadores, quando você disputa um campeonato mundial em que a gente perdeu no regulamento, a gente empatou com o Liverpool, o regulamento nos botava num segundo momento da disputa e aí aconteceu o que aconteceu. Mas o Flamengo depois de ser vice-campeão do mundo, depois de ser campeão da Libertadores e ter o ano que teve é nada mais do que implausível de que tenha tido várias ofertas em vários jogadores. E com muito esforço aí do presidente Nadine, da diretoria do Flamengo, muito esforço do Bruno, a gente veio mantendo, segurando os jogadores. e a gente está aí nesse terceiro ano seguido aqui da gestão tentando sempre qualificar e segurando. A gente vai aguardar mais um pouco aí, vamos ver como é que vai ser esse final desse campeonato aí para a gente ver o que a gente a gente já está vendo, mas para ver com mais clareza o que a gente vai fazer dessa janela. eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui no futebol do Flamengo é um trabalho de conjunto, de muitas pessoas, mas eu acho que um grande trabalho. A gente depois de atravessar num primeiro ano, depois de um acidente horroroso, a gente teve as conquistas que a gente teve, a gente chega num segundo ano, tem uma pandemia jamais vista ou jamais pensada, se fosse num mundo moderno a gente não ter uma vacina por uma determinada doença e a gente vem aí, vem lutando contra as coisas novas. No mundo inteiro, se você fizer uma análise, tiveram resultados esquisitos. Não é desculpa para nada não, só estou aproveitando o momento aqui para falar. Você teve um Liverpool aí que era inquestionado, inquestionável, já passa a ser inquestionável, você pensa, você vai ali para a Itália, ali a Juventus já não está como estava, você vai... No mundo inteiro tiveram algumas situações diferentes. O Bayern de Munique foi desclassificado por um time da terceira divisão numa competição como se fosse a Copa do Brasil aqui, a Copa da Alemanha. então, assim, a gente vem com esforço tanado aí, tremendo, para que a gente consiga junto aí com o presidente Landim, com toda a nossa diretoria, ter mais um ano, ter mais um ano de... ter mais um ano bom e do tamanho que o Flamengo merece e do tamanho mais do que nunca, do tamanho do que a torcida do Flamengo merece. Última pergunta, Braz. Raiz é simplício, gol. Braz, o Flamengo estava buscando um gerente de futebol. Alguma coisa encaminhada sobre isso? Não sei, estava atrás do gerente de futebol? Não sei. É isso, a gente encerra. Não, o gerente de futebol, a gente, eu ainda não... por enquanto a gente não está atrás de ninguém. Eu respeito a pergunta, respeito a jornalista, mas não sou sabedor disso. Obrigada, Braz, obrigada, Pedro Spindel. Obrigado. Coletiva de apresentação do Bruno Viana e também uma fala do Marcos Braz. Coletiva até longa, mais longa do que o normal, quase batendo uma hora de coletivo e a gente aqui acompanhando tudinho. Vamos ler aqui alguns recados da galera do chat e destacar alguns pontos da coletiva. Lembrando, rapaziada, dedão no like, ajuda muito a coluna do Fla, meta aí de mil likes nessa live de apresentação do Bruno Viana, zagueiro do Flamengo, zagueiro que chega aí para somar, para compor o elenco, 26 anos, 1,87m, ele aí apenas mais baixo que o Gustavo Henrique, também, brincadeira, o cara tem 1,96m, mas é mais alto que o próprio Rodrigo Caio, mais alto que o Arão, que virou zagueiro, que o Léo Pereira, não, o Léo Pereira tem 1,89m. Está ali o Bruno Viana, novo jogador do Flamengo, foi campeão da Taça de Portugal pelo Braga, ficou quatro anos por lá, teve passagens por seleção de base, sub-20m, e é isso, está aí com fome para vencer, para jogar no Maracanã, e deu um monte de falas interessantes para a gente pontuar durante o nosso papo. XXX fala que não deu a certeza de que o Rogério Senne fica, pois é, o Marcos Braz não garantiu nada, Rogério Senne não está nada garantido no Flamengo, eu acho que passa muito pelo título brasileiro isso, claro que o Braz não vai falar isso, até para não contaminar o ambiente do clube, mas isso ficou bem claro, e tem aqui o Pedro Leal também falando mal das perguntas, algumas perguntas realmente meio descabidas, Pedro, concordo contigo, mas outras boas que trazem luz a alguns debates bacanas, como por exemplo o gramado do Maracanã, que o Braz falou que não é só mágica da Comebol, que teve também a falta de jogo, ele já riscou o nome do Campas, que é um velocista, jogador de ponta esquerda, baixinho, colombiano, esse cara não está no radar do Flamengo, então o Flamengo não vai contratar esse jogador, o Braz até tomou cuidado para não bater forte no atleta, porque também seria pesado, mas ele riscou o nome, disse que a informação não procede, então galera, basicamente é isso, Marcos Braz liberou geral, um monte de perguntas, bacana quando o clube faz isso, e não quando tem só aquelas três ou quatro perguntas, claro, o caso do Rafinha, importante, produção joga na tela, destaca para a gente, a gente espera que tenha um final feliz, eu acho que o Rafinha vem, ele falou que as questões estão avançadas, palavra do Marcos Braz, as questões estão avançadas, mas não depende só do Flamengo, muito bom galera, vocês ouviram que teve pergunta do Coluna do Flá, também do João Granetti, muito maneiro, muito interessante, a pergunta do João para o Braz foi sobre o presidente do Inter, e o Braz deu-lhe uma voadora no presidente do Inter, vocês repararam? Ele chegou com o pé na porta, falou que eles não estão acostumados às decisões, deu-lhe uma pancada, porque o presidente do Inter abriu um berreiro do caramba, o Alessandro Barcelos falou do pênalti que a arbitragem marcou em São Januário e tal, sendo que a grande polêmica do jogo foi o VAR descalibrado, então um chororô completamente descabido, o caso lá do Corinthians, o Braz até tentou contemporizar e tal, mas o presidente do Inter, o Braz não poupou não, e está aí esse clima de rivalidade, domingão, Flamengo e Inter terá a transmissão pé quente do Coluna do Flá. Um salve para o Pedro Leal, para o Paulo Roberto Nicolini que está falando, deu pinta, hein, o Rogério Senna não vai ficar, diz o Paulo Roberto, o Vladimir de Castro Silveira também, Juscelio Dias, muito obrigado, galera, você que está no Face do Coluna, se inscreva no YouTube do canal, você que está no Coluna, no YouTube, dá aquele like e tamo junto, logo mais às 7 horas começa a Super Live do Coluna com notícias do Flá e a partir das 8, resenha ao vivo. Valeu produção, valeu galera, olha que hoje tem muita novidade, vamos falar de sotel, do mercado da bola, preparativos para Flamengo e Inter e claro, a repercussão dessa coletiva. Um abraço nação, tamo junto, isso aqui é Mengão.